O Campeonato Maranhense está só começando, mas a torcida já está pura ansiedade. E se tratando do Motoclube, com a intensidade que já se espera por parte do público do estádio, a emoção fica bem mais forte a cada lance. E olha que ainda estamos nas rodadas iniciais. Imagine, logo no primeiro tempo, aos 7 minutos, o americano marca um gol elogiável. Foi ele, Emerson, que se destacou em vários momentos da partida. E aí começou a aflição da torcida rubro-negra, que nem teve paciência. Pressionou o time com uma sonora vaia no final do primeiro tempo. O jogo só começou mesmo para o Motoclube a partir do segundo tempo. Depois de uma chamada de tranquilização do técnico Ruiz Carpino, o time parece ter criado segurança para lances mais ousados. O novato Kleber Pereira, por coincidência com o mesmo nome do grande craque da história motense, aos 19 anos, marcou seu primeiro gol em sua primeira partida no futebol profissional. A partir daí, tudo fluiu. E aí, depois do empate anestesiante, Tony Galego garantiu a vitória para o papão. Quase no final do jogo. E foi assim. Moto 2, americano 1. O primeiro tempo para o Papão do Norte foi agoniante. Mas no segundo tempo, depois de algumas substituições, o time reagiu e veio a primeira vitória do ano de 2017. Agora, o técnico Ruiz Carpino ainda não está satisfeito. Um detalhe que a gente tem consciência é que a gente precisa melhorar ainda mais esse elenco nosso aqui. A gente precisa qualificar mais para a gente poder brigar aí por um título, por uma classificação na Copa do Nordeste. Ainda falta muita coisa. Agora, a primeira vitória veio, foi importante, mas não é tudo. Não está bom ainda. Falta bastante coisa para ser trabalhada e ser arrumada dentro desse time. Tony Galego, que marcou o gol da vitória, diz que também sentiu a pressão da torcida. Uma equipe grande, como é o Moto, com a massa que tem. Se o resultado não vem, a gente tem que ser cobrado. A gente tem consciência disso. E é bom a cobrança deles, que nos motiva mais, nos dá mais ânimo e força para trabalhar. No decorrer do jogo, muitas faltas foram marcadas. Só o americano teve duas expulsões. E a isto, o time atribui a derrota, como diz Emerson, que marcou o único gol da agremiação de Bacabal. Se eu tivesse matado o jogo ali, não tinha acontecido isso aí. Meu jogador não tinha sido expulso, não tinha pegado o gol. Mas nós jogamos bem. Estamos aqui para mostrar que a gente é um time pequeno. O Moto teve que correr nosso coito. Oito na lista tiveram que correr muito para segurar o jogo. Agora é trabalhar para tentar reverter contra o Cordinho.